Ah, shit! Here we go again! Tô pesado, corrente de prata, corrente de ouro E todo dia eu tô com kit novo A vida não é videogame, mas eu sou rockstar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 senta Que eu vou catucar Senta, 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 senta Que eu vou catucar MCBR é o moleque rockstar O seu tom DJ é o moleque rockstar NPC6 é o moleque rockstar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 senta Que eu vou catucar Senta, 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 senta Que eu vou catucar Senta, 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 senta Que eu vou catucar Se quiser toca toque, se não quiser toca escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da puta O nome das favelas tá aí, o nome que faz elas perderam A linha tá de volta, se é do DJ caralho Corrente de prata, corrente de ouro E todo dia, eu tô com kit novo, a vida não é videogame Mas eu sou rockstar, no colo do seu chefe danada pode sentar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 que eu vou catucar MCPR é o moleque rockstar O seu dom de DJ é o moleque rockstar NPC6 é o moleque rockstar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 que eu vou catucar No colo do seu chefe danada pode sentar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Segue o chefe danada pode sentar Obrigado.